Estamos de volta com um estudo brasileiro feito com base num levantamento do Banco Mundial que calcula que a reforma trabalhista vai criar um milhão e meio de empregos. Glória, segundo esse estudo, o mercado vai ficar mais competitivo e a economia do país vai crescer como um todo. Então, Ana, economistas fizeram projeções estudando reformas trabalhistas feitas em outros dez países nos últimos oito anos e concluíram que a situação do nosso mercado de trabalho, que hoje não é nada boa, pode melhorar. O estudo foi feito pelo Banco Itaú. Flexibilidade. É algo que um professor de educação física sabe valorizar. Jamile trabalha por hora e tem carteira assinada. Isso só foi possível por causa de um acordo com o sindicato da categoria. Com a reforma trabalhista, casos como esse passam a ter garantia legal. Ou, como dizem os especialistas, vale o acordado sobre o legislado. Fico mais tranquila porque eu sei que eu tenho um apoio da minha carteira, consigo ter minha carteira registrada por quatro horas. Isso me dá uma segurança maior de trabalhar. A Cíntia, que é a dona da academia, também pode malhar mais segura. Eu acho ótimo que tenha percebido que existe realmente essa necessidade grande pro pequeno empresário. Fica mais tranquilo. Muito mais tranquilo. No restaurante, tem dia que é duro arrumar um cliente. No fim de semana, eu não conseguiria uma mesa aqui com tanta facilidade. O restaurante é um dos mais populares do bairro e fica lotado a partir de sexta para conseguir uma mesa, pelo menos uma hora na fila. Aí o pessoal que hoje está aqui na tranquilidade precisa de ajuda. O restaurante já chama funcionários extras nos fins de semana. É o trabalho intermitente, que agora tem regras mais claras. O setor de bares e restaurantes acredita que agora vai gastar menos com as brigas na justiça do trabalho. Eu hoje tenho certeza de que o que eu vou falar, o que eu vou combinar, vai valer perante a justiça. Como há segurança jurídica, como o custo do emprego é menor, como os riscos são menores, eu acredito que sim, vai haver mais vagas no setor, mais empregabilidade. Um estudo do Banco Itaú concluiu que os empregos devem, sim, aumentar com a reforma trabalhista. Um milhão e meio de novas vagas. A base do trabalho foi um levantamento do Banco Mundial que mostrou que o mercado de trabalho brasileiro é um dos menos eficientes do planeta. Entre 138 países, ficamos na posição 117. No quesito impostos sobre o trabalho, estamos na lanterna. Na flexibilidade para contratar e demitir, em penúltimo lugar. Comparando com as reformas parecidas feitas por países como Irlanda, México e Portugal, a eficiência do trabalho no Brasil pode subir 31 posições no ranking. Isso representaria um aumento do PIB per capita, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo país, o PIB, dividido pelo número de habitantes. O que a gente obteve é que o PIB per capita deve aumentar cerca de 3,2% em quatro anos. Se a gente fizer um... o que isso representaria por ano? Seria algo como 0,8% por ano. Então, é um impacto bastante significativo que mostra a importância dessa reforma. O estudo acredita que as mudanças provocarão um impacto positivo alto também na questão da produtividade e da remuneração. A reforma trabalhista entra em vigor em novembro, Ana Paula. Tomara que essas boas previsões aí se concretizem, Glória.